Seu ameor, dá pra maio Eu me desai, eu treino, eu me falo, eu treino Seu me desi, eu treino Eu me desi, eu treino, eu me falo, eu treino Seu me desi, eu treino Nego, eu me nego Mas me nego, eu me nego Seu me desi, eu treino, eu treino Eu me desi, eu treino Eu me desi, eu treino Eu me desi, eu treino Mas me nego, eu treino Eu me nego Eu treino, eu treino Eu treino, eu treino Nego, eu me nego Mas me nego, eu treino Seu me desi, eu treino Eu treino, eu treino A feminicídio, um país a glorificar Eu já te digo a nos vés de comunidade Para que nós formemos a imagem de apostas Eu já te digo a nos vés de abracadir Que nos vés de abracadir, um país a glorificar Uou, 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 uou Salam, alam, alam, alam E aí, aí Eu disse que têveu, golo, 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 tudo bem Música E fê o ganho, cháque-lhe-jandre-la-féde-lizê E fê-tui-góaf, cháque-lhe-tou-gé-sa-féde-lizê E cháque, sapi-lhe-ta, sapi-lhe-ta-a-n-gwe E fê-tambi-yo ganho de poli-rasil Sapi-lhe-ta, sapi-lhe-ta-n-gwe E fê-tambi-yo ganho de poli-poli-poli-rasil E fê-tambi-yo ganho de poli-rasil O que é foli? O que é foli? O que é isso? Eu quero morrer e cremer Eu vou me poder fingir se usar Eu vou me crescer, mas se eu toco uma Eu vou te amar, que a vontade eu é capaz E assim eu vou me crescer, mas se eu toco uma Eu vou te amar, que a vontade eu é capaz Eu vou te saber, 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 saber Eu briei as paredes Eu briei gelar por moi Eu briei a pensí pra vir Que se faze e que tem valent comigo Eu briei os paredes Eu briei o apupê cruu Eu briei o fútbol é Eu briei os paredes Que se faze e que tem valent comigo Eu briei os paredes Eu briei os paredes Altyazı M.K. Atenção! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASKETE A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL